Não tem mais desculpas Não tem mais desculpas Você não tem coração Mesmo se eu te aceitar Não vai ser do mesmo jeito Em você não vou mais confiar Não vai ser do mesmo jeito, meu amor Não vai ser do mesmo jeito, meu amor Você foi longe demais, me enganou Não vai ser do mesmo jeito, por favor Vai ser do mesmo jeito, meu amor Eu vou pensar direito, por favor Porque é grande demais O nosso amor vai ser do mesmo jeito, por favor Não tem mais desculpas Peguei você com outro Não venha, meu amor, me enrolar Não me diga que o beijo que você deu na boca dele Foi só de H Avisei pra você tantas vezes Mas você nunca quis, meu amor, escutar Só não faça o que você fez comigo Porque não sou você Porque meu bem sem amar Não fale, meu amor, desse jeito Eu te amo demais e não quero te perder Esse alguém há muito tempo atrás Eu tive um caso, mas hoje só amo você No caminho eu encontrei com ele Ele me falava que queria amor E eu disse que já tinha um alguém Ele conformado me agarrou, me beijou Não venha a pedir perdão Você não tem coração Mesmo se eu te aceitar Não vai ser do mesmo jeito Em você não vou mais confiar Não vai ser do mesmo jeito, meu amor Não vai ser do mesmo jeito, meu amor Você foi longe demais, me enrolou Não vai ser do mesmo jeito, por favor Não vai ser do mesmo jeito, meu amor Não vai ser do mesmo jeito, meu amor Você foi longe demais, me enrolou Não vai ser do mesmo jeito, por favor Vai ser do mesmo jeito, meu amor É por pensar direito, por favor Porque é grande demais o nosso amor Vai ser do mesmo jeito, por favor Vai ser do mesmo jeito, meu amor É por pensar direito, por favor Porque é grande demais o nosso amor Vai ser do mesmo jeito, por favor Vai ser do mesmo jeito, meu amor Obrigado.